Meu cubado, ó Temos de volta, viu? Só falta tapar o bicho aqui agora Tá bonito Tá bonito Tá lindo Obrigado, viu? Você é um cara a 10, viu? Obrigado, meu moço Você tá aqui, ó Couve eu Couve É Meus cumpadres, como é que vocês estão? Vocês estão bem, hein? Já agradeceram hoje, compadre? Não agradeceu, não Então agradeça Porque eu só tenho a agradecer Não tenho a reclamar Eu só tenho a agradecer Turma, quem não viu a rua, ó Juntamento com o Cédo Piseiro e o Mago Diferente Arrastam pra cima, gente Vamos dar um É só arrastar pra cima, minha turma Deus abençoe cada um de vocês Cheguei na sua área, então Chegou Não, mas peraí Vamos dar uma olhada nessa sobrancelha dele Não, mas pelo Eu vou explicar do outro Todos os vídeos vão dizer É só por um dia, gente Caso, por um dia Faz assim, de lado Olha lá, mas tá seguindo o cabelo Imbuzinha Tô tomando café já Tá bem, Imbuzinha? Tomei um cafezinho Assim, o café é seu E o rato do meu bem Tá bem? Tô bem Cortou o cabelo Cortou o cabelo Agora é Imbu mandraca Não sabia Meu cumpadre, minha turma E minha tropa Gente, saiu um vídeo lá E adivinha quem tá na tropa da gente Do menino do Imbu? Arrasta pra cima Vocês vão ver no YouTube Quem tá na tropa do Imbu Família, chega eu fidelizando lá Meus cumpadrinhos Com mais, deixando um joinha Meus cumpadrinhos Mas resumindo Será uma gincana De dois times Que terá a tropa do Imbu E a turma do Vertinho Então você arrasta pra cima E vocês vão ver Quem tá junto Com o menino do Imbu Gratidão, turma Arrasta pra cima Quando você ir lá Minha turma Vai vir um projeto aí De chincanas E terá a tropa do Imbu Você que não foi a parte Da tropa do Imbu Quem quiser fazer parte Da minha chincana Tá esse Instagram aqui Ô, que cabelo, meu Deus Você segue com força E estará fazendo parte Da tropa do Imbu, viu Esse Instagram aqui, ó Aí você que quiser Participar da chincana É só seguir muito, muito, muito Já são mais de 60 mil E eu conto com vocês Geral lá E vai vir Um projeto grande aí, viu Com a tropa do Imbu Agora eu vou banhar Todos os preparativos A professora tá hoje aqui A mãezinha também E a Japi Com o patoguro Graças a Deus, meu irmão Tô Graças a Deus Saudar Deu um abraço dançoado Tô cheirando Ai, meu Deus Cara, isso aqui é o divórter Turma, aí sai a mansão nordestina Tudo sobre eu e a Lorena Arrasta pra cima No próximo história Arrasta pra cima Mas vai sair tudo sobre eu e ela O que tá acontecendo Você mudou assim Em menos de um mês Tá mais forte Cabelo velho feio Que isso Ele tá muito forte Em busca não tava assim Turma, se vocês querem entender o que aconteceu Entre eu e Lorena Você arrasta pra cima Que saiu lá no meu canal No YouTube Se você tiver curiosidade Se não tiver de boa Meus compadres Se tiver É só arrastar pra cima Vocês vão entender Se a gente tá ou não tá mais E o que aconteceu É só arrastar pra cima Turma, saiu um vídeo No canal de Compadre Toguro Você arrasta pra cima Machos objetivos Nada de ficar triste E estamos voltando com tudo, gente Gente, vocês têm que gostar do jeito que eu sou Da pessoa que eu sou A minha estrutura Então se você quer ver o vídeo Você arrasta pra cima Que saiu no vídeo de Compadre Toguro É só arrastar pra cima Minha turma, obrigado por tudo Eu sei que vocês estão comigo sempre Dependendo de alguma coisa Me manda mensagem Comentado positivo Que eu vou estar olhando tudo E respondendo aqui E obrigado por tudo Todos os momentos Que vocês estão aqui Hoje, mãe, tô aqui na casa dela Tendo suas conquistas Tendo uma condição melhor Uma feira melhor dentro de casa Graças a Deus Já tô orgulhando da oportunidade a vocês Que eu sou grato por tudo Que vocês estão me propondo Eu sou grato por todo momento Que vocês puderem mandar mensagem positiva Fico grato, gente Gente, e esteja comigo Pela pessoa que eu sou E pelas decisões Que eu tomar Independente do que seja Mas obrigado por tudo De sempre estar comigo E marcha nos progressos Nos conteúdos E tamo aí, gente Obrigado por tudo Tchau, gente Eu tô me mandando de gente Ele, caraca, mano, isso aqui, se não quiser fazer uma tumblr também é com ele. O cara tem umas tumblr boas, meu compadre. Tu é, eu fico bestinha. Turma, como vocês sabem, eu posso fazer live ainda aqui. Vou fazer live nesse perfil aqui, que é minha segunda conta, que é a tropa do Imbu. A tropa do Imbu oficial, se você quiser assistir minha live, vou estar lá agora ao vivo, viu? E os fãs vão participar comigo, 10 fãs, vamos lá. Turma interessante, que é uma das maiores tropas que existe no Instagram, gente. Porque, tipo assim, gente, tô pensando nisso. Eles vão na hora, caraca, meu Deus, tô besta, mas tipo, comenta na foto do Danilo Gentili pra ele me notar, Danilo Gentili. Ele já me notou a hora dessa. Vocês são fortes, gente. Obrigado, coração. A tropa do Imbu, é só motivação, 100%, só gratidão por tudo. Caraca, são mais de 61 mil pessoas. E é 61 mil pessoas, quando eu preciso dela, já estão ativas. Minha turma, o Compatilagudo postou um vídeo, tá na estreia, você arrasta pra cima e tá lá o vídeo. É só arrastar pra cima e vocês vão saber tudo, vocês estão curiosos. É só arrastar. Música Legenda Adriana Zanotto